E sextou no JC1 com muita música, a gente recebe agora nos estúdios a artista paraense Estela. Seja muito bem-vinda, está lançando um novo álbum, traz os ritmos da Amazônia. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse trabalho. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Sim, eu estou lançando um novo álbum, na verdade meu primeiro álbum, que é intitulado Meu Chamado. E hoje eu vou fazer um show de pré-lançamento desse álbum, onde eu vou apresentar as nove canções que existem nesse álbum, que foram selecionadas para ele, que é muita, muita coisa mesmo de musicalidade paraense. Então, esse álbum é uma grande celebração da nossa cultura afro-indígena, especialmente vista pelos nossos olhares aqui amazônicos. É muito importante, porque nós somos vistos e traduzidos muito com o olhar de quem vem de fora. E ter esse espaço de fala por meio da arte é, sem dúvida, um presente para todos nós. Então, já que são nove músicas, eu queria te pedir já para cantar para a gente um pouquinho aí, de uma delas, para a gente já começar a conhecer esse novo trabalho. Com certeza. Vamos de banho de cheiro. Vem me dar esse banho de cheiro Vem aqui, transforma o desejo Vem me dar esse banho de cheiro Vem aqui, transforma o desejo Vem me dar esse banho de cheiro Vem aqui, transforma o desejo Vem me dar esse banho de cheiro Vem aqui, transforma o desejo Estela, fala para a gente onde que vai ser o show hoje, convida o pessoal de casa para participar. Então, hoje o show vai acontecer a partir das 20 horas no espaço na Figueiredo E eu estarei lá com participações especiais de Maluguedelha, Raidol e Trio da Mata e Sua Fauna. Então, vai ser um lindo show de pré-lançamento e eu espero todos vocês lá. A gente vai encerrar o Jota, mas a gente quer te ouvir cantar, então manda outra aí para a gente já, para dar uma aquecidinha no show de mais tarde. Ok, meu chamado. O meu chamado vem de lá Vem das matas, cachoeiras, vem do mar O meu chamado é puro e forte O meu chamado é como o vento Que carrega tudo aqui de dentro E faz dançar no ar o meu sorriso Sou rio, sou mar, sou marajó De lá eu vim e não vim só Vim encantada Eu sou do norte Para você de caso, um excelente fim de semana Fica com Deus A gente te vê na segunda Fica também com a voz de Estela no seu JC1 O meu chamado é puro e não vim para o mundo ouvir A minha sorte O meu chamado é como o vento Que carrega tudo aqui de dentro E faz dançar no ar o meu sorriso Sou rio, sou mar, sou marajó De lá eu vim e não vim só Vim encantada Eu sou do norte Essa força vem da minha origem Essa força vem da minha origem Peço licença Pra eu... Pra eu...